A Água de Lindoia é um dos 11 municípios paulistas considerados estâncias hidrominerais. A cidade que faz divisa com Minas Gerais tem cerca de 18 mil habitantes. Os tropeiros que viajavam para o Planalto Goiânio, passando por Minas Gerais, foram os maiores divulgadores dos poderes das águas da região. Esses tropeiros ficavam mais tempo na cidade porque já sabiam das propriedades curativas das águas. Além de seus recursos termais, no município encontram-se também malharias, empresas de engarrafamento de água mineral e também de artesanato. Viu que gracinha essa cidade? Mas não foi por um acaso que escolhemos Águas do Lindoia como pauta. Está vendo aquela tenda ali? Está acontecendo algo muito legal, é a Islaveque. Islaveque é a escola de líderes da Associação Vitória em Cristo. Essa é a quarta edição que conta com cerca de 3 mil pessoas. O evento é comandado pelo pastor Silas Malafaia. Presença de muitos cantores e palestrantes de todos os cantos do Brasil e do mundo. Pois é, Islaveque, você já viu aí, é um grande evento com grandes personalidades. E é por isso que estamos aqui, atrás de pessoas maravilhosas que vão dizer um pouquinho como foi em 2012, o que está para acontecer em 2013 e dar uma entrevista bem legal para a gente. Vamos encontrar muita gente boa, é isso que a gente vai fazer agora. Está rolando uma administração lá e vamos invadir, vamos embora. Como a gente está com moral, a gente vai entrar pelas portas do fundo, né? Mostrando os bastidores desse evento aqui. Aqui, olha. Aqui está o palco. Olha a galera, velho. A multidão. Lotado, velho. E quem está ministrando é um americano incrível. É a palestra mais esperada aqui desse evento. Vem comigo, fica à vontade. A casa de vocês. Olha que interessante. A gente está esperando a Cassiane. Aí tem uma parte da Bíblia que fala que um homem faz planos. Uh, amado mestre. Amado mestre. Eu estava comentando isso aqui agora. A gente faz planos, mas Deus tem planos diferentes. Está esperando a Cassiane quem eu encontro. Mostrou o José Gonçalves. Esse cara sabe das coisas. Vou perder? O que você acha? Eu perco ou eu pego ele pelo... Agora. Não é? Isso é prateleira de cima, irmão. Aqui. Então, é uma canola que o senhor está o espaço público mais difícil está sendo do senhor. Mas nós demora só me dar moral aí para te trocar ideia. É, que lógico que eu vou falar. Uma ideia empatronosa. Maravilha. Olha como é que eu estou, no meio de tantas personalidades. Vamos sentar aqui e bater um papo? Aqui é o restaurante do hotel. O pastor Josué Gonçalves é um homem que Deus tem levantado de uma forma agressiva, inteligente e competente para fora da família. Daqui a pouco a gente fala com a Cassiane, mas vamos bater um papo com esse grande mestre aqui. Vem lá. Querido, é uma alegria muito grande. Um dos motivos que a gente vê esse evento foi exatamente a oportunidade de encontrar pessoas que têm feito a diferença nesse nosso país. E o senhor, com certeza, era uma das pautas antes de sair de BH. Falei, porra, esse camarada a gente tem que bater um papo. É uma honra ter você aqui no Balaio. Pô, alegria, Alex. Olha, sempre que eu vejo o seu programa lá, eu falo, pô, qualquer hora eu vou participar desse programa ainda. É um prazer e uma honra te encontrar aqui e poder deixar aí uma palavrinha no programa. Bom, mas esse aqui é só um ensaio. É a primeira participação de vários que teremos, porque eu tenho acompanhado o trabalho do senhor e de verdade mesmo, eu e minha esposa, temos alguns DVDs de algo que o senhor tem feito de forma brilhante. O que não é fácil, porque o resultado de algumas calamidades que temos hoje na nossa sociedade está diretamente ligado a essa família que foi dilacerada. E é onde Deus levantou o senhor para trabalhar a estrutura da família nesse mesmo. É, então, há 22 anos atrás, Deus me fez entender que havia uma grande necessidade e pouca gente profetizando a palavra para curar famílias. E de lá para cá, a gente tem visto Deus fazer algo maravilhoso. Eu estive agora em Belém do Pará e eu fiquei assim encantado com o que Deus realmente está fazendo. 10 mil pessoas se inscreveram e é interessante que, com todo respeito ao meu amigo Fernandinho, o Fernandinho estava com um show ao lado, eu falei, vixe, não vai ninguém no nosso cinema, porque sentar para ouvir seis, oito horas de ministração, que é palavra e tal, é diferente de um showzão. Mas, por fim, lá onde o Fernandinho estava lotou e nós tínhamos no evento 10 mil pessoas inscritas ouvindo, sendo ministradas sobre família. A gente pode diagnosticar duas coisas aí. Primeiro, que a família está gritando socorro. E, segundo, o trabalho que você vem desenvolvendo, então, nesses mais de duas décadas aí, vem se consolidando e entendendo que é algo, que tem uma verdade. É verdade. Inclusive, eu estou até fazendo questão agora de levar o meu filho comigo. O meu filho Douglas, ele tem 24 anos. Ele tem um projeto até muito bonito sobre Jesus Cop e ele ministra comigo. E aí, quando ele vai ministrar, tem duas coisas muito positivas. Primeiro, que dá credibilidade ao meu trabalho, porque o pessoal sempre diz, olha para eles, poxa, o que ele prega funciona. Olha o filho dele aí. E aí, ele vem e ministra sobre, não, sobre, para pais e filhos, mas não como pai. Porque até ele brinca e diz o seguinte, minha filhinha tem um ano e oito meses, eu não posso falar de, não posso falar como exemplo de pai, mas eu posso falar sobre pais e filhos na perspectiva do filho. O que é que o seu filho gostaria de dizer para você, que eu digo para o meu pai. Então, eu acho que isso é muito legal e vem dando, assim, um resultado muito grande no Brasil. Tem uma agulha aqui, olha. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Pode ser um equívoco meu. O senhor que trabalha diretamente com as questões familiares e naturalmente recebe cartas, e-mails e pessoas o tempo todo desabafando os problemas. É impressão minha, se eu pudesse, se eu pudesse falar assim, Alex, quais você diria que seriam os dois principais motivos de guerra em casa? Eu diria que seria sexo e dinheiro. Quando eu falo sexo, ou a falta dele, ou o excesso dele, ou a falta do dinheiro, ou talvez o excesso dele também. Eu estou enganado? Está certíssimo, não são as duas questões que mais provocam conflitos no casamento. Qual provoca mais, o sexo ou o dinheiro? Olha, aí eu penso que uma é consequência da outra. Por causa do dinheiro, às vezes o sexo fica comprometido. Eu até brinco com os maridos, que quando o marido fecha a mão, a esposa se fecha. E aí é um problema muito sério. Mas eu acho que as duas coisas andam juntas. Eu acho que quando a boa administração do dinheiro, quando a inteligência administrativa facilita também o entendimento sexual lá na intimidade. O crescimento do adultério, da paz das mulheres, tem aumentado? Com certeza, tem aumentado. Por que o senhor acha isso? Será que é porque por muito tempo ela cansou de ser idiota? Não que ela queira trair. Eu acho que essa geração de hoje viu a mãe sendo traída. E deve pensar assim, o quê? Minha mãe foi trouxa, foi traída a vida inteira, eu não vou ser igual a minha mãe. Então se for para dar, eu vou dar o troco, eu vou dar primeiro. Enfim, é um pouco isso? É, a mulher está sendo, está havendo um processo de libertação da mulher dessa cerca machista, não é? Porque os homens entendiam a autoridade como autoritarismo, certo? E se colocaram numa posição superior aonde eles, entre aspas, podiam errar, mas a mulher não. Como prova disso que hoje, quando o homem trai, ele quer ser perdoado. Mas quando ele é traído, ele tem dificuldade para perdoar. Como se fosse diferente o pecado de adultério da mulher. Eu estou com um pouco de orgulho, né, do homem. Mas é esse rancho, esse ranço machista ainda, não é? Da época dos coronéis, que poderia ter a sua segunda, terceira mulher, e a mulher tinha que ficar quietinha, se submetendo e tal. Hoje não. Hoje a graça de Deus está recuperando a posição da mulher. Então existe um aspecto muito positivo. Hoje a mulher está entendendo que ela tem um espaço, que ela tem voz, que ela tem opinião a ser respeitada. Então, pensando do lado adultério, tudo hoje contribui para que pecar fique mais fácil também. Hoje você tem a tecnologia a seu favor e contra o seu casamento, contra a família. Eu sempre digo para os casais que nunca foi tão fácil pecar como hoje. Muito mais difícil do que na época de Davi. Já imaginou se naquela época houvesse Facebook, Twitter, no site. Na época de Sansão houvesse isso, né? Então hoje está muito mais fácil de pecar do que naquela época. Por isso que hoje, realmente o coração tem que estar cheio, sobretudo, do temor de Deus. E isso tem a ver com a mulher, porque hoje a mulher tem acesso ao celular, ela tem acesso a um notebook, a um iPad, a um tablet. Ela tem acesso à internet. E ela hoje não é fora de casa também, está trabalhando, tem o seu dinheiro. Não depende tanto do marido, ela se vira. Exato, tem mulher que ganha até mais do que o marido. E como prova disso, hoje nós temos uma presidente, nós temos governadora, nós temos prefeito, nós temos advogado, nós temos promotora, nós temos juíza. E nós temos mulheres que ganham muito mais do que o marido. Então hoje elas têm voz.